Os organizadores são ousados. Uma arena é montada num estacionamento em plena luz do dia. Pancadaria à beira do asfalto. Este homem de sunga verde resiste. Ele é derrubado. Leva dois socos no rosto. E abandona a competição. Estamos numa academia de artes marciais em São Paulo. Os jovens que se arriscam em lutas clandestinas são geralmente alunos iniciantes que nem sempre contam para os seus professores que estão participando de eventos ilegais para não serem repreendidos. Agora é um horário de treinamento e aqui estão alguns dos melhores lutadores de vale tudo do Brasil. Eduardo Pamplona nasceu na periferia de São Paulo. Tem 32 anos. Participa de torneios no exterior e recebe até 100 mil reais por luta. Pamplona é capaz de erguer um adversário com 100 quilos. Lutar como ele é o sonho de quase todos que querem fazer carreira. Você acha que fazendo luta clandestina é o caminho para ele se contar no esporte como você? Eu acho que não é o caminho para o esporte, não só para o atleta chegar em qualquer lugar, mas não é o caminho para o esporte, não é o caminho para o atleta. Eu acho que isso que está acontecendo aí é lamentável. Foi um grande retrocesso. Como uma ria de galo, como uma ria de cachorro, quem está envolvido com isso, é vergonhoso. A polícia vai investigar o que está por trás das lutas ilegais, denunciadas com exclusividade pelo jornalismo da Record. Quem participa de um evento como esse, ele pode responder por lesão corporal, ele pode responder por periclitação de vida, ele pode responder por corrupção de menores, que a gente vê menor, e dependendo do propósito do evento, até por formação de quadrilha. Existe ainda outra suspeita, a possibilidade de haver apostas em dinheiro durante as lutas, o que seria crime de contravenção. A polícia já sabe que o empresário que organiza os eventos mantém um site nos Estados Unidos. O conteúdo é vendido por assinaturas que custam 20 dólares, cerca de 40 reais. Nos vídeos gravados no Brasil, os competidores brigam dentro de uma jaula, como se fossem animais. A chamada diz que eles lutam para se tornar heróis. É este tipo de imagem que os exploradores mais gostam. O adversário já desistiu. Mas o lutador descontrolado quer brigar a todo custo. Ele fica enfurecido e precisa ser segurado pelos organizadores. Esse tipo de vale tudo é vendido lá fora, como selvagens brasileiros. Então assim, é mais uma vez denigrindo a imagem do Brasil. Nos Estados Unidos, há uma cidade onde confrontos entre lutadores inexperientes são comuns e legais. Em Seal Falls, Dakota do Sul, oponentes com pouca técnica, mas muita vontade de bater, disputam prêmios de 50 dólares ou 100 reais. Antes do combate, os participantes são examinados. Todos preenchem um termo de compromisso e sabem que aqui não tem seguro. Fumaça, luz e torcida. Tudo isso seduz. Mas para quem gosta de briga, não faz muita diferença. Ainda nos Estados Unidos, é possível encontrar combates que extrapolam os limites. Realizados em qualquer lugar, a qualquer hora. Nesse flagrante, dois pesos pesados se enfrentam no jardim da casa de um deles. São cenas fortes, de luta, sem a menor proteção. O homem de calção branco acerta um direto no rosto do adversário. Ele cai. O lutador se levanta e a briga recomeça. Até que eles se cansam. O perdedor vai embora, com o rosto machucado. Coragem também não falta a esses brasileiros. Eles querem brilhar nos ringues, não importa como. O meu estilo aqui é com raiva. Não tem essa. Gosta de colocar pancada, gosta de lutar no chão, gosta de derrubar. O que que é isso? Que selvageria é essa? Que loucura é essa? Robson Gracie trouxe o jiu-jitsu para o Brasil. Já treinou centenas de lutadores. Criou um nome de peso nos ringues, a família Gracie. E se sente indignado com a brutalidade das lutas clandestinas. Vim aqui para deixar a cara de qualquer um que nem a cara do tanque stand. Estou com o tanque cheio. Cana, delegacia mais próxima. Vamos levar essas feras todas para a jaula. 30 anos, 14 títulos mundiais. Vitor Belfort é outro ídolo dos ringues. Ele também bate pesado nas lutas clandestinas. Isso é o que? O clube da luta? É bonitinho, é legal. É igual briga de rinha, briga de galo, briga de cachorro. Eu acho que tem que tomar uma providência e banir. Belfort batalha para mudar a imagem do esporte, sempre associada à violência. A gente pode levantar uma bandeira. A gente pode justamente levantar uma bandeira que a gente defendeu ela com muito esforço. Que o atleta, o lutador, ele tem uma vida dedicada, uma vida com respeito, dignidade. Principalmente com integridade. Um abraço!